Pessoal, vamos falar sobre a resposta atravessada, o Bolsonaro Raiz respondendo a repórter lá, esculachando a repórter, e eu vou aproveitar e vou falar também sobre Randolfe Rodrigues, que também foi interpelado por um apoiador de Bolsonaro no hospital lá na Amapá. Vamos ver essa história. Essas notícias foram sugeridas pelo espermatozoide libertário e pelo João Rocha. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, gente, o que aconteceu ontem foi o seguinte, Bolsonaro foi num evento lá em Guaratinguetá, lá em São Paulo, e na saída do evento uma repórter perguntou a ele, ah, que ele já tinha sido multado pelo Dória, não sei o que é lá, e por que ele chegou sem máscara ali, não sei o que é lá. Enfim, a repórter encheu o saco. Eu entendo que repórter enche o saco mesmo. Agora, eu achei que Bolsonaro perdeu o controle nisso daí. Ele devia ter mantido a calma. Estratégicamente não foi bom. Entenda, eu sei, realmente é chato esse tipo de coisa. Eu entendo que o cara recebe esse tipo de cobrança o tempo todo. É uma cobrança sem sentido nenhum. Esse negócio de máscara, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem a minha opinião. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo e vocês vão entender o que eu acho que foi o erro do Bolsonaro nesse caso. Presidente, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor está... Você quer fazer uma pergunta decente ou... Ou seja, ela perguntando, ah, que você foi multado sem máscara e agora você está usando máscara, mas parece que ela acusa ele de ter chegado sem máscara, não sei o que é lá. Aí ele fala, até aqui, eu não vi nada de errado não. Ele fala, olha só... Presidente, sobre o repasse de verba federal pra Santa Casa de Misericórdia daqui de Guaratinguetá, que é a deputada... Pode falar, Carla Zabeda, pode falar. O governo federal, ele investiu 4 milhões e 200. Até aqui ele saiu muito bem. Ele falou, ah, a mulher está enchendo o saco, ok, vou ignorar e partiu pra outro assunto, excelente. Devia ter continuado nesse tom. O problema todo foi justamente a seguir. Nessa obra daqui. E nós estamos investindo também 1 milhão e 900 mil na Santa Casa, só até esse ano. Chegará também mais recursos no final desse ano pra o ano que vem. Olha, empréstimo das Santas Casas, no Brasil todo, via Caixa Comandante Federal, reduziu-se a mais da metade. Bem como prorrogou-se o prazo para pagamento. Então a Caixa Comandante Federal está feita um trabalho, tem feito trabalho excepcional no combate à Covid. Bem como, tá, pra não ser anunciado, a Caixa Comandante Federal financiando casas pra agentes de segurança, incluindo as Forças Armadas, entre 350 e 400 mil reais. O financiamento cujo valor pago no final do mês foi menor do que o salário que a Proventura, melhor que o aluguel que a Proventura esteja pagando. Rede Globo. Aqui que eu acho que ele exagerou. Até aqui ele fez o correto. A mulher que começou a encher o saco dele, ignora. É a melhor coisa a fazer. Ele, por um acaso, quis fazer uma resposta pra ela, quis elaborar a coisa, acabou passando uma imagem de mais descontrole do que controle. Eu achei que foi muito ruim essa resposta que ele deu. É lógico que vocês vão argumentar, ah, não, que a Globo é Globo lixo, realmente. Tem que espinafrar, e coisa e tal. E eu concordo com isso. O meu ponto aqui é, do ponto de vista estratégico, esse tipo de coisa é errado. Essa é uma das críticas que eu faço a Bolsonaro. Eu acho que ele fala algumas coisas que poderiam sair sem essas. Muito melhor. Se tivesse parado aqui, respondeu outra questão, pronto. Já deu um chega pra lá na mulher que ficou perguntando um negócio de máscara. Acabou. Eu estava com capacete balística, prova de 762. Então, eu vou ser multado toda vez que nadar de moto por aí. Porque eu sou um alvo, eu sou um alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor chegou sem máscara. Deixa, deixa, deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar lá a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Você quer botar? Me bota o Jornalão agora. Vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Olha, essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca. Vocês são um canalha. Vocês são um jopado jornalista, um jornalista. Canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira. Destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. Olha só, de novo, eu concordo com o que o Bolsonaro está falando aqui. O meu ponto é, ele está, estrategicamente isso não foi bom. Isso mostra um exagero dele, um excesso da parte dele. Deve estar nervoso por outros motivos, não tem dúvida. Eu imagino que esse negócio de repórter é chato mesmo. Mas não tenha dúvida, esse descontrole dele, isso não pega bem. É o tipo da coisa que bastaria ele ter parado naquele ponto que ele falou lá da casa e pronto. E isso daí, ignorar nessa situação é a melhor saída. Mas enfim, esse tipo de coisa não é também algo tão importante assim. O que eu coloco aqui nesse tipo de situação é que justamente é a importância da informação descentralizada. O pessoal vai usar isso daí contra ele. Claramente já estão usando, dizendo que ele atacou a imprensa, que ele sentiu as manifestações e não sei o que lá. Eu acho muito pouco provável ele estar nervoso por causa das manifestações, porque como eu falei pra vocês, foi um fracasso. Foram menores que ele devia 29 de maio e foi só petista. Então não tem problema, não tem por que ele estar nervoso com isso. Eu consigo entender que ele esteja nervoso por outras coisas, principalmente com relacionamento à imprensa. O cara tá sendo claramente sabotado pela imprensa o tempo todo, não tem problema. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de ação não ajuda ele. Então, infelizmente, eu acho que ele perdeu pontos nessa daqui. Mas, felizmente, pra conta balançar, a gente teve também o caso do Randolph Rodrigues, que também se saiu lá interpelado por populares lá no hospital, lá em Macapá, na capital do Amapá. E aquele negócio, né? Repara que mostra bem quem é que tá de um lado e quem é que tá do outro, né? Os políticos, a imprensa, ela é confrontada pelos cidadãos, pelas pessoas comuns. As pessoas estão contra essa ideia da imprensa, essa coisa de tentar culpar Bolsonaro por morte e coisa e tal. A imprensa tá fazendo um papel claramente partidário, claramente tomando parte da coisa. Felizmente, a gente tem informação descentralizada e distribuída. A gente tem essa rede de informações na internet que ajuda realmente a esclarecer o fato. Não é que a internet seja isenta e coisa e tal. Não, não é isso. Você tem canais pra todos os lados da internet, cada um falando alguma coisa. Mas, no final das contas, você consegue ver também, você consegue tirar a sua própria conclusão. Porque, justamente, você vê os vários aspectos aqui. Então, se você olhar aqui, repara como o... Senador, senador, só uma palavrinha pro senhor. Por que aquela CPI da palhaçada lá em Brasília? Não, não vai prender nunca. Sabe por quê? Vamos prender Jair Bolsonaro. É, é isso aí. Operação Storne. É isso aí. Bolsonaro. Deus está com ele. Em vez de vocês estarem perseguindo o Bolsonaro, vocês deveriam estar cuidando do país que está doente. É isso, senhor. Graças a Bolsonaro. Que Bolsonaro, papai com isso. Você deu uma balhaçada de vocês lá, bicho. Não é uma balhaçada. Esse cara tem uma máscara que matou gente. Não matou ninguém, rapaz. Meio milhão de brasileiros estão mortos. Não matou. Você sabe? Ele pediu vacina. Você sabe disso. Você que sabe disso. Você sabe disso que não fuzilou ninguém. Ele não deu. Matou. Matou ninguém. O argumento do pessoal da CPI, eu já falei, não cola. Não tem lógica isso. Esse papo de que matou meio milhão de pessoas e não sei o que ela... Eles vão ficar buzinando isso o tempo todo, você pode ter certeza. Mas isso não cola porque não tem lógica. Não tem motivo pra isso. Não tem ligação. Não tem razão nenhuma, né? Então, repara a diferença. O Bolsonaro é interpelado por repórter. O pessoal da oposição é interpelado pela população. Sinceramente, se fosse antigamente, se fosse na época da informação centralizada, que só tinha mesmo os grandes veículos de comunicação, eu falo pra vocês. Bolsonaro estava enrascado. Ele já tinha sofrido impeachment já há bastante tempo. A questão toda é, as coisas mudaram. Essa coisa vai dar ruim pra oposição. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.